A gente fala agora sobre essas saídinhas temporárias, que é outro assunto polêmico, né, gente? Esses presos que têm direito de sair em datas comemorativas, né? Olha só, a nova lei das saídas temporárias é tema de debate jurídico e popular a respeito das mudanças no Código Brasileiro. De um lado, há quem acredita que deve endurecer a pena para reduzir a criminalidade. Do outro, há quem acredita que as novas regras não trazem nenhum benefício à segurança pública. O repórter Emerson Willi preparou uma reportagem sobre esse assunto. O Congresso Nacional aprovou recentemente uma lei que torna o Código Penal Brasileiro ainda mais rígido. Dois senadores e quatro deputados da bancada sul-mato-grossense foram favoráveis à mudança, como o advogado e deputado federal Marcos Polon, do Partido Liberal. Porque estamos buscando preservar a vida das vítimas que sofrem com esses períodos de saídinha, onde esses criminosos retornam às ruas para cometer mais crimes. Pior que isso, grande parte não retorna ao cárcere. O que acontece é que o Brasil tem um sistema de persecução penal muito falho, muito leniente. No Brasil, o Estado passa a mão na cabeça do bandido e a vítima sofre cada vez mais sem qualquer amparo. Direitos humanos só existem para marginais. A nova norma traz quatro pontos de destaque. A autorização para progressão de pena, quando o detento evolui do regime fechado para o semiaberto e assim consecutivamente, agora deve ser comprovada através de um exame criminológico, que vai avaliar a capacidade psiquiátrica, psicológica e o grau de periculosidade, agressividade e maturidade da pessoa. A tornozeleira eletrônica agora será implantada em casos de liberdade condicional, cumprimento de pena no semiaberto e aberto e quando há restrição de frequência a um lugar específico. Não terão direito ao semiaberto quem for julgado por crime hediondo ou com violência ou por ameaça grave, como estupro, homicídio, latrocínio e tráfico de drogas. E o ponto-chave da mudança é a suspensão do direito a cinco saídas temporárias anuais para visitação às famílias. Internos do semiaberto só devem deixar a prisão em caso de estudo. A norma não deve valer para quem já cumpre pena, mas apenas para quem for inserido no sistema penal após a data de aprovação do texto. Para o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB em Três Lagoas, Tiago Martinho, que também é advogado criminalista, a mudança é um retrocesso. Ele praticamente acaba com o regime semiaberto. Ele não estabelece uma diferença prática entre regime semiaberto e regime fechado no que concerne a progressão de liberdades para que a pessoa possa, no final, alcançar a liberdade plena. Então, é uma cisão no organograma, no projeto de cumprimento de pena e é uma questão também que vai trazer um alto custo para o Estado, porque exame criminológico custa dinheiro. Estados vão gastar milhões com esses exames de forma obrigatória, sem que tenha efetiva necessidade. O Supremo Tribunal Federal já previa a possibilidade de o juiz, quando visse a necessidade, exigir a realização, determinar a realização do exame criminológico. Além disso, o prejuízo para a segurança pública é enorme. A progressão de regime e as liberdades que são alcançadas com essa progressão, esses benefícios, como a saída temporária, são extremamente relevantes para a manutenção da própria disciplina no estabelecimento penal. Em 2023, menos de 5% dos internos do semiaberto no país que tiveram o direito concedido não retornaram à prisão. O Estado de Mato Grosso do Sul concentra um dos menores índices de fuga. 73 abandonaram a prisão em 2023. Os dados são do Sistema Nacional de Informações Penais. Nestes casos, os presos são considerados foragidos e, quando capturados, retornam ao regime fechado com agravamento da pena. Atualmente, 76 internos têm direito ao benefício da saída temporária em Três Lagoas. Neste ano de 2024, foram concedidos 170 pedidos aos detentos, dos quais apenas dois não retornaram à unidade. Em média, são concedidos 440 pedidos de saída por ano no município e o índice de evasões corresponde a menos de 1% desde 2022. Em nenhum caso foi cometido qualquer tipo de crime pelos penalizados nos últimos três anos, segundo dados da Agência Estadual do Sistema Penal, a AGPEN. Para o advogado Tiago Martinho, a progressão de pena é essencial para a segurança pública do país. A legislação cuidou de se atentar a esses pontos, a proteger vários aspectos do cumprimento de pena e garantir que a ressocialização e a reinserção na sociedade sempre fosse o norte. Afinal, é para isso, a punir é civilizatório, é necessário. Nós que vivemos em sociedade, quando há uma cisão ao cometimento de um crime, é necessário que essa sociedade responda com a punição, e isso é civilizatório, é necessário. Mas isso tem que ser justo, tem que ser progressivo e tem que ser de uma forma que não cause um prejuízo maior para a sociedade do que a própria prática do crime que ocorreu antes. Nós não podemos permitir que essas pessoas que saiam do regime prisional não tenham possibilidade de se reinserir na sociedade e entrem no ciclo vicioso de reincidência, causando, além de maiores custos para o Estado, uma impossibilidade de recuperação. Já o deputado Marcos Polon acredita que a nova lei pode contribuir para a redução da criminalidade. Pois nós precisamos urgentemente de um sistema mais duro, que intimide os marginais, que afete a eles uma dissuasão racional, que torne, de uma vez por todas, no Brasil, a certeza de que o crime não compensa. Porque hoje, no Brasil, compensa ser criminoso, compensa ser bandido, isso é catastrófico e vergonhoso. O fim das saídinhas é um passo nesse sentido, em tornar ainda mais duras penas dos criminosos. E esperamos que, no futuro próximo, consigamos extirpar também do nosso sistema a progressão de regime, a audiência de custódia e outras tantas benesses. Após a aprovação da lei, o Conselho Federal da OAB acionou o Supremo Tribunal Federal para julgar a legalidade da norma. O pedido foi atendido e o Supremo deve julgar o conteúdo da lei. A previsão é de que a avaliação dos ministros ocorra no segundo semestre de 2024.